Fala pessoal, bom dia, beijo no coração, vamos ao nosso vídeo 2, vazinho Tânia. Tânia, beijo no coração, lembrando que o molde desse vaso para quem gostou do modelo e quer fazer está disponível agora em nosso site e o link do nosso site está nos comentários desse vídeo. Também lembrando que eu tenho uma página na Shopee e o link fica também nos comentários dos vídeos. Você que gosta de fazer compra no Shopee, que sai mais em conta de material, compra através do nosso link, beleza? Beleza? Clica aí, faz suas compras que com isso vocês nos ajudam. Beijo no coração e vamos ao nosso vídeo 2. Tchau. 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 E aí, pessoal. Tchau, pessoal. Finalizada aqui, a nossa parte que a gente entrou com o gesso, entrei com 5 passadas de gesso. Certo, pessoal? Deixei ele secar aqui de um dia para o outro e agora nós vamos desenformar. Entendeu? Mas antes de desenformar, da gente desenformar, a gente vai dar um acabamento primeiro aqui, ó, na boca, pra gente ter essa base do papelão pra não quebrar. Se geralmente acontecer um quebradinho ou outro, é gesso, a gente consegue fazer o trabalho de reconstrução. Mas a gente não quer que aconteça, né? Então, ó, eu tô usando aqui uma lixa 60 de ferro, pra ferro. Minha basezinha. Coloca aqui, e aí eu dou uma niveladinha básica aqui, ó. Bem devagar, pra calma. Certo? Eu já tinha dado aqui, ó. Então a gente tem essa base aqui. E agora sim, galera, a gente vai pôr uma pluna pra desenformar. Vamos tirar o cano de dentro. Fechou? Vamos tirar o plástico, certo? O excesso dele. Eu acho que nem vai ser preciso, que ele já tá saindo tudo. Então vamos soltar, já que tá saindo fácil, vamos soltar tudo aqui, ó. Eu acho que tudo de uma vez, ele não vai sair, porque ele tá preso lá embaixo, certo? Então nós vamos tirar pelo menos a metade aqui. Ó, o plástico, como soltou junto, vamos tentar soltar o plástico um pouco do nosso molde. Muita calma, galera. Ó, tô soltando ele. Como é três pingos só, que a gente coloca, ó, soltei ele. Agora vou montar ele, ó. e agora vamos tentar tirar aqui o nosso do escuro do fundo, hein? Aí! O revestimento do plástico é bom, ó, que você molde intacto. Ficou calma, galera, pra você não quebrar, lembrando que você tá trabalhando com gesso. Ele é muito forte em termos de vaso, mas ele é fraco pra você no movimento ele. Então vamos tirar tudo aqui agora. Pronto, galera. Desenformado. Agora a gente vai tirar todo o excesso da fita. Pronto, pessoal. Limpinho. Beleza? Agora a gente vai pegar uma lixinha, vai dar uma passada bem com calma aqui pra tirar essas rebarbas e aí agora nós vamos trabalhar por dentro dele, tá? Vamos fazer o reforço aqui, ó, da gase, vamos passar a massa corrida, entrar com a gase e depois dar o acabamento com o gesso. E vamos passar gesso por todo ele lá dentro também pra fortalecer por dentro e aí só esperar secar e dar o acabamento na lixa e preparar pra pintura. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, finalizando agora aqui, agora nós vamos esperar ela secar e vamos entrar com o trabalho feito no gesso. Legenda Adriana Zanotto 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 Certo, galera? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto